Fala povo! Finalmente consegui cortar o cabelo. O povo já tá mexendo o saco nos comentários. Mas é isso. Notícias de hoje. Vamos falar de Henrique Avacini, Raiza Goulão e o resultado deles. Top 5 e Top 9 no ranking mundial e mais algumas coisas. Como eu iniciei o assunto ali com vocês, tivemos excelentes notícias para o nosso esporte. Na verdade ontem, né? Ontem que eu vi que tanto o Avacini quanto a Raiza Goulão publicaram nas suas redes sociais é uma nota, né? Uma comemoração por esse grande feito dos dois. Vou mostrar aqui pra vocês a publicação do Henrique Avacini. Tradição a gente constrói, cultura a gente transforma, pelos sonhos a gente trabalha. Um sincero agradecimento às pessoas que estiveram ao meu lado na jornada pelo que era considerado surreal. Deus colocou pessoas especiais no meu caminho. Acredite ou não, tem um biker brasileiro no Top 5 do mundo. Uma linha do tempo dessa temporada. Aí ele publica até uma matéria aqui da Red Bull Brasil, que eu vou até ver aqui, que eu vou até ler ela. E vou mostrar alguns pontos pra você dessa temporada dele do ano passado, 2017, né? Então ele mostra aqui o ranking dele. Ele está atualmente em quinto lugar no ranking mundial de mountain bike. Atrás o Nino Schurter, que está liderando, o Jordan Saru, o Maxime Marotte e o Tempier. Interessante, né? Que você tem um suíço, três franceses e o brasileiro. Mas você vê, ele está em uma posição em frente do Jair Oslav Kulavi, campeão olímpico, do Anton Cooper, do Manuel Filme, que também é parceiro dele de equipe. Ou seja, a Vansini está aí, quinto lugar do mundo. Eu acredito que esse seja o melhor resultado da história. Nunca teve um brasileiro tão bem colocado no ranking, né? Lembrando que a Vansini fez quarto lugar no mundial de mountain bike ano passado. Vou até aqui pra matéria da Red Bull, que ele fala um pouco sobre esse ano dele, né? Agora de 2017. Lembrando que o primeiro grande resultado dele, assim, a nível mundial foi no Cape Epic. Agora de 2017, que ele e o Manuel Filme, que eles lideraram a corrida por cinco dias. Eles foram, vestiram a camisa de líder do Cape Epic, que é a maior prova de mountain bike por estágios do mundo. E os caras estavam lá liderando. Aí depois ele fala um pouco aqui sobre o treinamento que ele fez. Um dos focos dele esse ano era o mundial de XCM, mas não foi uma prova que ele andou bem. Mas nas etapas da Copa do Mundo, ele conseguiu resultados bem consistentes, né? Que inclusive, mesmo em 2017, ele conseguiu fazer o primeiro top 10 da história do mountain bike brasileiro em etapas da Copa do Mundo. Então, bom, dá os parabéns aqui pro Vansini. O Vansini é um cara que eu gosto muito, eu sempre defendi ele aqui. Apesar de que você tem isso, né? Você tem... Porque se você for pegar, por exemplo, na maioria dos outros esportes, tirando o vôlei, que o vôlei, nós somos os líderes do ranking mundial do vôlei, futebol, nós somos os oitavos melhores do mundo, né? Você pegar o ranking lá da FIFA, o Brasil tá em oitavo. Se você for pegar outros esportes... Ou seja, existe uma grande chance de, tirando o vôlei, a melhor colocação do Brasil nos esportes, de um modo geral, ser do Henrique Avancini. E mesmo assim, tem muita gente que fica criando picuinha com o cara, né? Então, acho que é hora de repensar isso, né? De dar valor pro cara e até a mídia brasileira, que cobre o esporte pifiamente, que não seja o futebol, dá um crédito aí pra esse cara, porque ele merece. Digamos assim, a mídia, a grande mídia, essa porcaria de televisão. E lembrando também que o Avancini venceu, no final do ano, pra encerrar essa coisa toda, o Brasil Ride competindo junto com o Jiri Novak. Então, realmente foi incrível. E falar agora também da Raiza Golão, que conseguiu também, ela tá em nono lugar no ranking mundial de mountain bike. Também o primeiro top 10 da história do mountain bike no ranking mundial. Ela também fez uma temporada excelente. Ela conseguiu ter resultados consistentes durante o ano inteiro. No mundial de mountain bike, que é a prova mais importante, digamos assim, a prova de um dia, porque a Copa do Mundo são várias etapas, né? Já o mundial é um dia só. E ela conseguiu um 14º lugar, sendo que ela teve o pneu furado. Então, a Raiza, que é aqui de Pirinópolis, já fiz o circuitinho dela lá no Morro do Frota. E é muito bom, inclusive, muito técnico o circuito. Apesar de ela ter construído uma ponte lá, que tiveram uns malditos... Os caras andando de moto foram andar em cima da ponte que ela fez, que ela foi lá, comprou material, carregou, foram com os amigos, galera voluntária. Fizeram a pista e vieram os caras de moto, andaram, arrebentaram, enfim, coisa de... Ela conseguiu terminar em 14º lugar, apesar do pneu furado, a etapa do mundial. Ela teve outros bons resultados também durante o ano. Bons resultados também na Copa do Mundo e fazendo com que ela terminasse o ano aí na... Na verdade, começasse o ano, né? Que acabou de começar o ano. Ela também fez a postagem dela nas redes sociais. Vamos lá, dá uma olhada aqui pra vocês. Todos vivemos à espera do tal grande dia, daquele momento em que se confirmam nossas escolhas e que se consagra a dedicação. Na verdade, a vida é composta por vários grandes dias. Afinal, atingindo um objetivo, nasce o compromisso com uma nova meta, maior e mais ousada. O tão sonhado top 10 no ranking mundial da UCI acabou de alcançar. Agora foi dada a largada para o top 5 e vamos pra cima dele. Legal, tomara que você consiga. Raiza, realmente é fantástico. É muito bom ter atletas, principalmente pessoas que a gente conhece, sabe que são pessoas boas e que a gente sabe o tanto que vocês batalham, a gente sabe das dificuldades que existem no nosso esporte aqui no Brasil e vocês conseguirem esse resultado. É realmente uma coisa incrível. Parabéns mesmo. Acho que vocês merecem tudo aí que vocês estão tendo, porque a gente sabe que não é sorte. Esse tipo de coisa não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com qualquer outra coisa abstrata. São coisas muito objetivas. Treino, 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 dedicação, dedicação, dedicação. E, lógico, é aquele negócio, né? 5% de talento e 95% de esforço. Então, vocês estão cumprindo muito bem aí os 95% de esforço de vocês. Então, meus parabéns mais uma vez. Só algumas outras notíciazinhas aqui do dia. O Chris Froome levou uma vaca lá na África do Sul. Ele continua com aquele leve ritmo de treino que a gente falou quando a gente falou do perfil dele no Strava. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos no dia 12 e ele já rodou 2 mil quilômetros entre o Réveillon e agora, né? Que ele voltou lá pra África do Sul, tem feito uns treinos muito doidos lá. E agora num treino desses de 150 quilômetros, um girinho pra soltar as pernas, 150 quilômetros, ele levou um tombo e deu uma boa, deu uma ralada aqui nas costas, no cotovelo. E aquele do quadril, esse do quadril, é uma semana tomando banho e sentindo dor. Se bem que tem uma receita da minha avó, que minha mãe adora, eu também gosto, mas dói pra cacete, que é você passar vinagre. Já passaram vinagre quando vocês ralam? Dói pro resto da sua existência, assim. Mas existe uma coisa positiva. O vinagre, assim, pelo que eu sei, a gente sempre usou isso aqui em casa, e funciona. Quando você bota o vinagre, o vinagre é ácido acético, ácido acético, sei lá, alguma coisa assim, ele dá uma limpada no machucado, e ele cria meio que uma casca em cima do machucado, que melhora na hora do banho. Um dia, se eu cair lá, tomara que não, tomara que eu nunca grave isso pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, você bota o vinagre, ele arde pra cacete. Mas ele cria meio que uma casquinha, e na hora que você vai tomar banho, não dói mais. O grande problema desses tombos de bicicleta, que nem esse aqui do Frum, que foi cotovelo, é que você passa uma semana tomando banho, aquele negócio, né? A não ser que você faça aqueles curativos grandes e tal, fica passando pomada, enfim, eu taco logo o vinagre mesmo, modo raiz, que aí dá aquela sapecada, dói até a alma, mas aí depois você vai tomar banho, para de doer. Enfim, não sou médico, só tô fazendo a receita da minha avó, e que eu faço pra mim aqui, se você for contra, se eu não preciso fazer também não, tá? Mas eu faço e gosto. Bom, se alguém tiver alguma explicação científica também, do porquê que o vinagre é bom pra limpar, machucados, eu sei que nunca deu infecção, nunca deu nada, se não funciona. E também a equipe lá, o cara até explicou num comentário aqui, como é que se fala, a equipe do Peter Sagan, é a Bora Hansgrohe, Hansgrohe, não é isso? Alguma coisinha que continuou sem saber falar. Eles publicaram as fotos da bike, que o Peter Sagan vai utilizar, agora no Tour Down Under, que vai começar agora no dia 16. Então o Cycling News publicou aqui as fotos da bike do Peter Sagan, que é uma S-Workstar Mach SL6, da Specialized, equipada com o Shimano Durez, que é a patrocinadora da equipe do Sagan, e aqui estão os detalhes da bicicleta. Você vê que ela tá com esse guidão bem aero, grupo DI2, né, como é de se esperar, e alguns detalhes bem bonitos aqui da bicicleta. Bom, então aqui os detalhes da bicicleta, é uma Specialized S-Workstar Mach SL6, com as cores customizadas para o Peter Sagan, em tamanho 56. E o garfo é o S-Workstar Mach Effect Carbon. Então essa aqui é a bicicleta que o Sagan vai utilizar na prova, que começa na semana que vem. Bom, então é isso, dá os parabéns de novo aqui para o Avancini e para a Raiza. Até saiu uma notícia aqui agora há pouco, que o Avancini virou um atleta Shimano também. Então, ou seja, ele agora é patrocinado pela Shimano, ele corria antes com o S-RAM, né, inclusive teve uma das etapas lá que ele teve um problema com o grupo, ele corria com o S-RAM, e agora vai passar a ser patrocinado pela Shimano. Tem até uma nota aqui de imprensa, ele falando aqui, particularmente estou muito feliz com essa alteração na Canon Day, o Factory Racing XC Team, né, pela qualidade dos produtos Shimano em si. em termos esportivos. Fiquei ainda mais contente quando soube da possibilidade, porque, sendo sincero, a mudança para o Shimano pesou demais para a minha continuidade na equipe, principalmente por tudo que a marca faz pela bicicleta no Brasil, e a força que tem a indústria de bicicletas em nosso país, destaca a Avancini. Bom, então agora a Avancini também é atleta Shimano. Beleza? Bom, mas é isso, então, galerinha, bom final de semana aí para vocês, espero que... Ih, caralho, o negócio da mochila. Agora que eu lembrei do negócio da mochila. Bom, a gente vai fazer... Esse final de semana... Bom, amanhã eu já sei que ontem eu já falei o negócio que amanhã é sem falta, mas eu realmente esqueci, galera. Desculpa, é que eu vou pensando nos assuntos aqui, vou vendo os negócios, eu acabo esquecendo. Mas faz o seguinte, geralmente sábado eu não tenho gravado o vlog. Então o vlog de amanhã vai ser só sobre o negócio da mochila. Beleza? Desculpa, foi mal, foi mal mesmo. Eu sei que já tem alguns dias que eu estou empurrando isso para frente, mas eu esqueci mesmo. Desculpa, 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 desculpa. Mas não é em bromação, não é? Porque eu realmente esqueci. Beleza? Então amanhã eu gravo o vlog só para falar o negócio da mochila rapidinho, e aí a gente faz. Beleza? Então tá, galera. Aí a mochila para o concurso cultural para ver quem vai ganhar a mochila da hóspera. Falou para vocês, galera. Abraço, tchau. Abraço, tchau.